É para Chico de Ura Hai para burnt out mas vamos dar ao imperador que não άilo Your vida é grat ot天 é para Chico de combate Ah, a 새 terra te mate a régua é temido e que talvez umaetaan e... ta que tão Quando homem não, vamos evitar sentado essa alimentação pensava para a nossa raça toca para uma boa Por último, ser franco e honesto que nunca confiado em um segredo. Bom? Tenho que dar. Obrigado. Nosso programa de manhã é o vídeo de nós. Vem bocara, treco louco. Aplausos. Obrigado. Obrigado. Obrigado.